Olha só, gente. Eu ganhei esse galão e ele é bem diferente dos outros, olha. Ele é bem marcado aqui. E eu vou fazer aquele modelinho, porque eu achei ele muito interessante. Aquele modelo lá, né, do cabinho de vassoura. Já cortei meus dois pedacinhos de cabo de vassoura. E vou vir aqui tirando lá no topo. Pra me aproveitar o máximo do meu galão. Esse aqui é de detergente. E você pode estar conseguindo uma aí também pra fazer o seu projeto. Eu já fiz com aquele meio que transparente. Não é transparente, mas parece transparente. Aí esse daqui eu não quis cortar pra fazer coisas menores, pra não desperdiçar. E dentro ele é de outra cor. Aí aqui a gente vem no lado mais baixo, que a gente deixou. E vai seguindo reto pra poder fazer uma altura igual. Você deixa sempre apoiado sobre a mesa. Pra você ter uma noção, né, de alinhamento aqui do corte. Pra não ficar aquele corte mal cortado. Tá vendo? E ficou assim. Aqui ele tem uma linha, ó. A gente vai abrir essa linha. Vai vir pra cá. Cuidado pra não fazer um corte feio. Que não é porque é uma coisa reciclada que a gente vai fazer feio, né? Como eu disse a vocês, eu já cortei o meu pauzinho que é pra cá, ó. Tá vendo? Aí eu vou abrir o outro lado aqui também. Você vem aqui, ó, arredonda pra ficar mais bonitinho. E serve, gente, pra você organizar coisa. Serve pra colher frutos pequenos que moram em sítio. Serve pra você plantar, certo? Aqui nessa parte a gente vai colocar a madeirinha, como eu já falei pra vocês, né? A madeirinha é do cabo de vassoura. Aí com o que que a gente vai colocar isso aqui? Com parafuso ou com prego. Esse aqui ficou maior. Ficar maior, você tira um pouquinho. O parafuso dá certo, mas é mais complicado. Vai ficar desse jeito. Eu vou pegar ali o prego pra mostrar pra vocês. Vai precisar de quatro pregos, tá? Aqui na minha mesa não dá pra mim bater, mas você vai vir aqui, ó. Vai colocar seu prego. Vai colocar em uma coisa assim, ó. Tipo assim, ó. E vai bater com o martelo. Tá, 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 até você conseguir colocar. Aqui não dá pra mim bater, mas eu vou colocar e volto. Ele e outro cabo, vou tentar bater aqui devagarinho, porque essa mesa ela é frágil. Então, você vai bater aqui. Segura pra poder... Ele não entortar. O cabinho é mole. Pronto. Aí, vira aqui o outro lado e faz a mesma coisa. Essa parte mais escura, porque esse meu tem uma parte escura. Assim. Aí, bate do mesmo jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês. Pancada, pancadaria, né, gente, ó. Ele ficou assim. Aqui dentro ele é meio que preto, ó. Tá vendo? E é bom sempre acertar o corte. Se você quiser decorar mais, você decora. Mas, se não, aqui já dá pra você colocar as suas coisinhas, né, pra organizar em algum lugar aí, né, do seu armário. Se você quiser decorar mais, você decora. Ou deixa simplesmente assim. Aí, se você não quiser que apareça esse nome, você corta mais embaixo. Mas eu gosto de aproveitar o máximo, né, da embalagem. Tá aqui. Tá pronto o nosso projetinho, ó. Com o galãozinho, né, o tamborzinho. E aqui no canal tem várias ideias com esse caminho de vassoura. Vários tipos de potinho. Então, se você tem muito pote, você tem possibilidade de fazer inúmeros projetos usando o caminho de vassoura. E olha só, gente, tá aqui o nosso projeto de hoje, né. Com a embalagem, né, de amaciante, cabinho de vassoura. E a gente cria aí um organizador bem legal pra gente tá aproveitando. Você pode fazer mais baixo se você tiver várias embalagens, tá? É simples, gente. É simples. Mas fica muito legal esse aproveitamento de embalagem. Aqui dá pra você organizar muitas coisas na dispensa, na pia, plantar e não jogar fora, tá? Lembrando a você que o canal é de reciclagem. Aqui eu ensino você a reciclar embalagens e transformá-las, tá? Dá uma conferida aí num vídeo que tá muito legal, que é com pote escala e esses cabinhos de vassoura. Se você não viu, não sai sem conferir, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, tá? Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus. Tchau, tchau, meus amores.